cheguei galera belezura aí com vocês é claro vamos jogar hoje aqui autos odyssey jogo que acabou de sair na app store e também na google play então está disponível para ios um jogo muito bem falado aí pela mídia né a mídia gamer estão dando notas muito alto parece ser um jogo incrível então vamos testar hoje aqui vamos jogar um pouco demonstrar se realmente é um bom jogo é um jogo que é extremamente leve para rodar em qualquer celular é óbvio né é um jogo que pesa em torno de cento e poucos megabytes instalado então se você tem pouco espaço olha só já começou se você tem pouco espaço aí tem a certeza que vai dar para instalar bom o jogo aqui é praticamente escorrer também pegar essas moedas aqui opa que outra coisa legal galera é que o jogo ele é tem suporte total ao controle então de boa jogar o controle apesar que jogar no touchscreen também é é tranquilo porque é um jogo fácil não é que vai exigir apenas um botão opa tem que pular ali e aí garoto que é o botão de pulo você só tem que pular na hora certa e também você pode segurar o botão para fazer manobras eu vou tentar demonstrar para vocês aqui para ver aí eu tô segurando botão opa e garoto viu aí ele deu um mortal meu a arte do jogo é fenomenal o gráfico do jogo a arte a música efeitos sonoros também são muito bom mesmo bom mesmo ah não pegar em cima boa opa nossa acho que tinha que pular ali meu e o cenário ficou mudando que legal meu tem um visual uma arte muito bacana o jogo aí garoto o opa conseguimos ali em cima ele também temos objetivo a fase da da tipo um aí garoto aí aí toda vez que você cai de uma fazendo uma manobra você ganha mais velocidade e as moedas elas servem para você você tem tipo uma loja aí você compra itens com esse com esse com essa moedinha aí que você está usando aí aí boa nossa não peguei ali velho você tem que ter muito cuidado ao fazer essa manobra porque se cair de cabeça para baixo já era nossa e tropeçando também nas pedras bom é só percorra uma uma corrida não nem deu para ler direito mas olha só recolha 50 moedas rebata de um balão faça 500 pontos em uma corrida ele dá essas esses objetivos aí para você tentar fazer no jogo é um jogo bem simples e casual e as missões é só que 50 moedas eu tenho que pegar é bem simples de jogar mesmo mas muito bacana um jogo que é prazeroso jogar principalmente pelos efeitos sonoros e essa música muito bacana muito bem feita aí hora ver boa e aí garoto tem cuidado é bacana esse esse visual dele é muito bacana cara e aí muito bonito jogo mesmo olhando na própria aí cara nossa pessoa que vai cair agora olhando pessoalmente o jogo é muito mais bonito cara e aí e na verdade a arte do jogo ela é bela né o efeito sonoro é é é divino cara tem pessoas que gostam de jogos casuais a nossa caí mais uma vez faltou rebata de um balão aí olha rebata de um balão agora ver se eu consigo falta só esse objetivo dessa parte o visual muito louco esse jogo tem cara é muito top mesmo olha só isso nossa nossa quase eu ia caindo na pedra ou 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 a aí garoto conseguimos o objetivo ah caímos mas conseguimos o objetivo rebata de um balão nível 3 agora vem nível 4 com novos desafios salto mortal de um de um tornado salto sobre dois abismos em uma corrida faça um combo dois vezes agora ver se a gente consegue agora salto mortal de um tornado agora ver se eu consigo agora hein tem que ter cuidado com essas pedras que às vezes aí hein garoto tornado boa garoto boa objetivo fizemos um objetivo eu acho que agora é pular ah dá dois mortais ah não nossa salto faço um combo salto sobre dois abismos em uma corrida beleza então bora ver aí salto de dois abismos em uma única corrida vamos ver bora ver se a gente consegue agora nossa quase eu caio ali meu boa boa ae nossa velho olha só isso que lindo cara nossa pegamos alguma coisa ali é um imã eu acho que foi isso ai garoto ae garoto ah não perdemos joguinho divertido hein cara é legal muito bacana nossa nossa esse que era o abismo a gente conseguiu um precisamos chegar até o próximo hein não podemos cair vai ter outro vai ter outro sandboard aqui que é a prancha dele né ah legal tem alguns itens que a gente pode comprar também aqui com com dinheiro arrecadado no jogo lá bom galera foi isso ai eu trouxe aqui pra vocês um pequeno gameplay desse jogo muito bacana divertido jogo pago mas offline é eu gostei pra caramba o jogo é legal eu vou ficando por aqui galera valeu e até a próxima e até a próxima